Os mares nas mãos e os pássaros na voz Na alma tu tens a luz, mora e na ré tua tês És cajarana de vez, manga caja carambola És murici castanhola e ser criança outra vez Flora lembra a coragem, flores frutos frutu No sol da manhã Flora lembra o verde das matas e o cheiro de hortelã Flora lembra a bela paisagem, dois cores quintais Alegria, alegria Amora, um pouco cacau, um querer sem ter fim Quem sabe? Tens os olhos de Mona Lisa, pele de seda Cabelos cachos à noite, no sorriso no ar Tens os mares nas mãos e os pássaros na voz Na alma tu tens a luz, mora e na ré tua tês És cajarana de vez, manga caja carambola És murici castanhola e ser criança outra vez Flora lembra a coragem, flores frutu E o sol da manhã, flora lembra o verde das matas e o cheiro de hortelã Flora lembra a bela paisagem, dois cores quintais Alegria, alegria Amora, um pouco cacau, um querer sem ter fim Tens os olhos de Mona Lisa, pele de seda Cabelos cachos à noite, cabelos cachos à noite, no sorriso no ar Tens os mares nas mãos e os pássaros na voz Na alma tu tens a luz, mora e na ré tua tês És cajarana de vez, manga caja carambola És murici castanhola e ser criança outra vez Flora lembra a coragem, flores frutu E o sol da manhã, flora lembra o verde das matas e o cheiro de hortelã Flora lembra a bela paisagem, noites, cores quintais Alegria, alegria Amora, um pouco cacau, um querer sem ter fim Flora que semeia céu, que semeia mar Sem medo, sem meio amor, pra nunca mais acabar Flora que semeia céu, que semeia mar Sem medo, sem meio amor, pra nunca mais acabar Flora que semeia céu, que semeia mar Sem medo, sem meio amor, pra nunca mais acabar Flora que semeia céu, que semeia mar Sem deduzcer veio o amor pra nunca mais acabar Tem os que passam e tudo passa com passos já passados Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado Tem os que passam e tudo passa com passos já passados Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido Tem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam de ter ficado E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado E tem ainda bem os que deixam a vaga a impressão de ter ficado Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido